Aê! Boa! Bate! 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 Bate ele deitado! Bate ele deitado! Bate! Bem de força! No meio da mesa! No meio da mesa! No meio da mesa! Jaca aqui no meio! Aê! Aê! Bate ele! Nove! Oito! Sete! Seis! Quatro! Três! Dois! Um! Dois! Ele tomou pônei! Ele tomou pônei! Tchau! Tchau!